Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Abraçar as minhas famas e deixar meu colchão Ela é proa, na arte de pesquisa de dia É campeão do mundo A raiva era tanto que eu nem reparei Que a lua que me ilumia A doida tá me beijando a hora Disse que se fossem eu não quer viver mais não Me diz Deus, por que que eu faço agora? Se me olhando desse jeito é mal e bem na mão Meu filho, a gente que mandou você gostar De quem, meu povo? Eu sou o meu povo Complicado e perfecido Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite é maço gigante Meu bem, você cresceu Meu amor é na folhinha Mulher de fases Põe veneno, põe a força Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Como a gente sabe que a noite é frio É que o dia que eu acende Até sem desdá pra te enxergar É só fazer um fogo É pena, eu sei A planha já vai me assagredir E ela deixe bem maior que o sol E ela deixou o boquete Complicado e por favor Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na toninha Mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Escreva a tua sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na toninha Mulher de fase Pedro e Tiago Legal, legal, legal